Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais o episódio 172 de Bleach. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque nós estamos num arco feeder, né, pelo que eu vi. E temos uma princesa, temos um novo capitão lá na divisão 10, se eu não me engano. Então vamos ver tudo direitinho aqui. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudaram bastante. Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados e todo mundo fechou. Meu cabelo tá uma bagunça, velho. Mas enfim, é isso. Sem relação, bora lá, para o React. É sobre isso, tá ligado? Tá bizarro. Meu Deus. Vai assim mesmo. Vocês estão atrás de quem? Ah, um gato. Vocês estão atrás de um gato. Até a missão de capturar gato é semelhante ao Naruto, né? Se eu não me engano, Naruto clássico teve uma missão dessa. Capture o gato. Vai lá em gato. Ele mesmo. Não há dúvida de que esse aí é um gato. Então, pessoal, com medo. Espera aí, porque nós estamos um momento atrás de um gato de volta. E ontem fazendo segurança de uma oposição de balanças. Promoção de uma loja de roupas. Promoção de uma loja de roupas. Sem bebida alcoólica, senão... Você quer se escutar? Eu não posso. É que eu tenho que fazer a pergunta. 172. O... Oi? Vocês também. Ah, estou... Eu só pequei... Tem isso. Loco? Nossa, eu fiquei em choque, velho. O que seria por citar as paredes do quarteto da Divisão 2? Obra. Vale com a mão. Olha, Dereza, eu sei que isso pode ser difícil para você lidar, mas o capitão anterior da Divisão 3, Guindimar, traiu esses homens. Você entendeu? E o fato é que quando se perde a confiança de alguém, é difícil recuperá-lo. Eu não sei qual será o resultado, mas teremos que nos esforçar com ele para recuperar a respeito das sociedades das mãos. Isso é verdade? Ah, eu entendi. Ele tem que ir agradando todos os outros. E eu percebi que, quando eu era capitão, Guindimar marcou uma grande presença nessa Divisão. Você é muito diferente dele e ninguém espera que você haja o mesmo junto. Um capitão carismático pode manter uma equipe vira, mas assim que o Pilar cai, a equipe inteira pode sair. É por isso que eu quero reconstruir a Divisão 1, sei, Magudo. Nós três seríamos o Pilar e esta equipe precisa. E então, onde está o Magudo agora? Vamos ver ele. Bebendo. Ele está bebendo com os outros. Após a batalha do outro dia, parece que os homens se abriram para ele. Vai beber? Vai beber? Você se preocupa demais, amigo. Como é? A gente se vê por aí. Boa noite também, sim. Hoje vocês aprenderão uma nova tempo. Recentemente nós enfrentamos um grande aumento de inimigos poderosos como os menos Exemplo característico de um incidente no Dangai do outro dia Então de agora em diante aprendemos a trabalhar juntos E a equipe na mesma batalha Eu estou rito Bom, esse treinamento fará com que isso não aconteça Magoto, senhor Escolha uma dessas bandanas floridas Quando eu gritar uma cor, quem estiver com ela agirá como o inimigo O resto de vocês adagirão nos inimigos em grupos de três Não se esqueçam que a cor do inimigo mudará periodicamente Assim que eu gritar outra cor, os papéis se inverterão Isso ajudará a mudar seu poder de decisão Muito bem, Magoto Não entendi porque eu sou burro, mas enfim Tá, então todos que não são roxo atacam o roxo E os roxos se defendem Tá, entendi Legal, gostei Isso foi a coisa mais besta, quer ver? Foi a coisa mais besta que ele fez Mas ele fez os caras ficarem confiantes Agora ele tem tudo mais experiência do que o tenente queira Algo que diz que haverá mudança de tenente Só, falta isso mais baixo Foi bom O que o tenente queira Ah, terceiro posto que pule Você está bem? Eu sei que você ouviu os homens É, eu Eu sou bem Diga a verdade Eu reconheço Você é bom O terceiro posto que pule Não, não Nada se compara com você Manteve a divisão Presumida Todas e meia Comunidade de mim Isso é gentileza sua O senhor é um tipo de líder que os homens querem seguir Muito mais do que eu Mas você É a verdade O senhor sabe disso Me desculpe, senhor Eu não Sinto que o valor É isso Estou cansado, chefe Você não está cansado Você está precisando beber E é exatamente o que você está fazendo Não julgo Teve um dia que eu fiz a mesma coisa, mano Estava dando tudo errado no dia Falei, quer saber? Se lasca E eu não bebo Ele quer saber Que se lasca Eu fui num bar Eu pedi um monte de bebida Louca lá Umas misturas de gin Com tônico Com Fica um pouco diferente Agora só isso Não vai ser a mesma divisão 3 Nunca mais Tá bom, tá bom Calma O capitão muda A divisão inteira Muda com ele Isso deve ser difícil Eu entendo Mas graças ao capitão Ele está fazendo isso Para voltar tudo ao normal É tudo o que ele queria ouvir Você não faz ideia Você não faz ideia Os dois vão beber pra cacete É, então Eu estou 90% confiando nesse cara Mas esses 10% Tá fazendo eu me desconfiar pra cacete Dele e do Terceiro posto É sobre as 3 Direções de guardas Da corte Eu queria achar um jeito De haver uma cooperação maior Entre todas as direções Ah, entendi Parece que é um prazer Do bem ambicioso Eu não espero Atingir todas as minhas metas Imediatamente Mas as coisas Não podem continuar Como estão Ela acha Eu preciso ficar nervoso Ah, eu sinto muito Mas eu até que gosto Da ideia Não é ruim Eu acredito que você Concorda comigo Vai com calma O chus Você é um cara Muito esperto Vai com jovem Eu? Não Mas como Nossa conversa É sobre as divisões Seria muito bom Incluir o sujeito Nela Você diz O capitão Da divisão 13 Isso Olha só Não me lhe acalma Não é que eu não vá Aponhar você Nem nada Mas é que eu não sou Do tipo Que gosta de tomar A iniciativa Dessas coisas Me vende Então que tal Da próxima vez Chamarmos o sujeito Para essa conversa Senhor O prazer Será todo meu Ótimo Então vamos dar Um votamento inicial Nesse plano Compreende Espera aí Você não está bebendo É Só não bebe Vamos Vamos Caraca Vai ficar Vai ficar uma Fantasminha Aqui na janela É Tipo Eu entendo Que ele está Se sentindo ameaçado E o posto dele Ameaçar também Mas é exatamente isso Tipo Ele não confia Nas próprias habilidades Do tipo Mano Se eu faço Um bom trabalho Não tem quem Tirar o meu posto Tá ligado Porque eu faço Um bom trabalho Tinta seco Tinta seco? Tudo bem Eu sou um novato Tentei no posto E onde foi? Ali Perto do buraco Eu localizei Uma sombra Em comum Tentei ir atrás dela E depois? Bom senhor Parece que ela Desapareceu No buraco Eita Aí Aí Não entendi, essa área de execução não é tipo você empurra a pessoa nesse buraco e ela cai igual bosta no chão? Eu achava que esse era o sentido da área de execução, não! Mas esses bolos são muito bravos. Não! 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 Alguns membros de outras direções localizaram e nos informaram. Nosso produto nos acabamos com os animais. Obrigado, senhor. Nós temos um lugar de chica para a enfermaria da Inês Aluado. Mas os elementos de essa traga nos aderceram a necessidade. Eu não entendi. E a plataforma de risco de vacina e de segurança parece que foi armazenada. Próxima volta, não pressa. Algo em paz. Ou não, ou ele planejou isso. Não, cara, essa voz não. Por favor, me falem que esse cara morre. Não fala, não fala, não fala. Ah, nossa, quando ele morrer eu vou ficar tão satisfeito. Eu não vou ficar tipo, nossa, morreu. Nossa, pelo amor de Deus, finalmente. Chatão. É, com certeza. Eu vi, hein? Tá, tem duas possibilidades. Vamos ver se é ele. Tá, eu ia falar, vamos ver se é ele que vai aparecer. Porque tem duas possibilidades. Uma, ou era tudo uma armação para aquele terceiro poço. Dá, tipo, meio que um tapa na cara e falar, ó, acorda aí. Não precisa ser desse jeito, ele sendo bonzinho. Ou, realmente, é tudo uma armação que esse terceiro posto quer ferrar todo mundo. Porque ele deve ser parente daquele cara que quer fazer um golpe de estado. Porque, sei lá, tipo, sobrinho, neto, enfim, não sei. Alguma coisa dele, deve ser tio, enfim. Deve ter alguma coisa, algum parentesco que ajude eles a serem, tipo, né, comandantes e tudo mais. Porque pensa, vamos supor, isso é tudo uma suposição. Ele é parente desse cara que quer fazer o golpe de estado. Ele consegue matar a princesa. Ele seria meio que um rei, né, um ditador e tal. E o terceiro posto, o de óculos aí, meio que seria o capitão dele. Enfim, um posto bem acima. Algo parecido. Então deve ser algo nesse nível, assim. Bom, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Eita, pelo amor. Valeu, falou e até. Paz.